MAURICIO! Maurício, faz um snap. Não faz careta, faz um snap. Como que isso faz um snap? Tem que baixar o aplicativo do snap, tá todo mundo falando pra você fazer um snap. Gente, Maurício é bobo. Vai fazer o snap? Você não tá dormindo, Maurício. Tá. Agora? Maurício vai fazer um snap. Que careta foi essa? Vai. Manda pra baixo. Entra no negócio da Apple e baixa Snapchat. Cria uma conta. O que tem que fazer? Gente, ele tá fazendo, tá? Vai, Maurício, faz rápido. Como é? Eu já baixei, mano. Tá indo. Tchau. 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 Tchau.